E aí, turma boa, beleza? Tamo por cá, dia 4 de setembro, na Feira do Gado, aqui na nossa querida Arapiraca. Desde já, deixando um forte abraço a cada um de vocês. Quem não for inscrito, se inscreva. Deixa o joinha pra fortalecer. Seu joinha é muito importante pra que o YouTube reconheça que a gente tá fazendo um trabalho que tá agradando a vocês. Beleza? Alô, galera boa do Rancho Mondeiro, lá em São Sebastião. A toda essa turma boa, certo? Na cidade de São Sebastião, a secretária de Agricultura, certo? Dona Ana Pacheco, um forte abraço. Tamo por cá. Canal Arte e a Vida na Roça. Bora falar do alho e toda a galera do Grupo Coringa. Arapiraca. Tamo na feira, vamos mostrar o preço. E é isso aí, turma boa. Tamo por cá, na Feira do Gado, aqui na nossa querida Arapiraca. Vamos dar uma voltinha aqui no curral do nosso amigo Luiz, certo? Ó, vou agarrotar daqui na moda. Meu amigo Luiz, bom dia. Primeira. Luiz, a partir de quanto os dois currais? A dois e quatro cento, irmão. A dois e quatro cento. Muito bem. Ó aí, pessoal. Uma bezerrada boa aqui, ó. Agarrotada boa. Ó, aqui é a sueme. Ali, aqui é o mar. E ali é a sueme, ó. Olha, agarrotada boa. É, melhor aí, mas ainda, com fé em Deus. Só não tá muito bom lá no Maranhão. Pra o comércio de gado. Porque a rouba de gado lá tá de cento e oitenta. Doze reais e cinquenta o quilo de costela. Complicado. Cento e oitenta, duzentos reais no Maranhão. O senhor Wanderlin precisa queira duzentos e oitenta que levar o dinheiro pra lá. Eita, dera. Ai, senhor Wanderlin, ele ia levar pra lá. É. Eu conversando com um amigo meu que é de lá, de São Luiz, ele disse, ó, eu comprei costela de doze e cinquenta. É daí. É complicado, mas olha pra cá, ué. Bora, Marcão. Rotinete lá na Vila São José. Olha, Marcão. Umas nuvias no grau pra tu botar na fazenda, olha. Tá aí vendo? Ô, Luiz, essas nuvias é a quanto? É a primeira, irmão. A quanto? A dois e quatrocentos e cinquenta. Agora aqui tem raça, tem qualidade e estrutura, olha. Até a data de nascimento tem, ó. Doze e dois mil e vinte e dois aí. Olha. Tá vendo aí, ó. O padrão é assim, ó. Tudo no grau. E você que quer comprar gado com qualidade, chegando aqui em Arapiraca, lá em Campo Grande, procura esse camarada aqui, ó. Nosso amigo Luiz. Procurar tem, com fé em Deus. Com fé em Deus. E se ele não tiver, arruma. Arruma. Aqui é topado. Luiz, muito obrigado. Deus abençoe. Boas vendas. Tamo junto, nego velho. Bom dia. Bom dia. É isso aí, ó. E aqui tá nessa pisada. Olha, ó. Agarrotada boa. Tá certo? É isso aí. Olha. Show de bola. Bora Zé Beto, Zé Lagoa, Dinho Seasa. Rapaz, é muita gente. É uma galera boa. Lá no Pernambuco. É. Meu amigo Genésio, lá no Recife. Cabavé de topada. Olha. Vamos rodar por cá. Tamo chegando aqui no curral do seu carro. Certo? Seu carro aqui com a agarrotada topada. Tá cinco, hein? Olha. Dois e três anos, meu irmão. Tá, tá. Cinco e duzentos. Primeira, primeira. Bom dia, seu carro. Bom dia, patrão. Tá tudo no grau. Olha. Você tá quanto, diga? Seu carro tá negociando aqui uma nuviada no grau aqui, ó. Primeira, mansa. Primeira, primeira. Primeira. Olha aí, ó. Tá vendo aí, turma? Olha. Há dois e quinhentas as garrotas. Certo? Os garrotas de bom também. Um gado topado de bom. Um gado topado de bom. Olha pra cá, mais uma bezerrada pintada aqui, ó. Certo? Top de verdade. Olha aí. Tá vendo? A diferença é essa, pessoal. A diferença é essa. Porque tem qualidade, tem raça. Certo? Um gado bonito, um gado alinhado. Você encontra aqui na feira de Arapiraca. Uhul. A partir de dois e trezentos, dois e quatrocentos, você já tá comprando aqui uma bezerrada boa, viu? E vamos rodar. Vamos rodar. Olha pra cá, que nuvinha linda aqui, ó. Nosso amigo, Beronildo. Beronildo sempre, sempre traz uma mercadoria topada aqui pra feira. Olha aí, ó. Top de verdade. Show de bola. Olha. Que é qualidade, que é perfeição. Olha que garrote lindo aqui, ó. Quanto garrote desse, chefe? Dois mil e quinhentos. Dois mil e quinhentos. Agora, a mercadoria. E esses maiores aqui, a quanto? Quatro pontos. A quatro mil. Tá vendo aí, pessoal? É a feira do gado aqui em Arapiraca. Quatro e quinhentos. Quatro e quinhentos. Que leite tem, Beronildo? Ela tem de seis a sete litros. De seis a sete litros. Qual é o teu contato, Beronildo? Diz aí. O teu contato. Nove, 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 trinta e cinco. Quarenta e um, vinte e três. Nove, 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 trinta e cinco. Quarenta e um, vinte e três. Quarenta e um, vinte e três. Falar com o nosso amigo Beronildo. Quem quiser comprar e vender vaca de leite é ele, viz. Nosso amigo Beronildo aqui na feira. Olha aqui, ó. A bezerrada boa aqui do seu negro. Olha pra cá. Olha. Pra vender no grau aqui, ó. Top de verdade aí, ó. Certo? Primeira, primeira. Uma gadama dessa aqui é a partir de dois e quinhentos, dois e quatrocentos. Certo? Olha. Bizerrada boa. Top de verdade. Top de verdade. É isso aí, ó. Seu Luzemar Barbosa. Um forte abraço, seu Luzemar. E o senhor tá bom mesmo? Seu Luzemar que é inscrito no canal Arte a Vida na Roça. Gente boa. Olha. E aí, cabalho aí? Primeira. Jóia. Olha aqui, mais um gadinho aqui. Vinha a raquinha Géssica. Quanta a raquinha Géssica? Cinco. Cinco barão, olha ali, ó. A raquinha Géssica no grau. Hoje a feira tem bastante gado. E esse garrote maior aí, quanto é? O branco? Dois e quinhentos. Dois e quinhentos. Primeira, primeira. E ainda tem uma conversa, né? Tem uma conversa. Muito bem. Na hora, meu amigo. Muito obrigado. É isso aí, turma. Boa. Feira do Gado aqui em Arapiraca. Olha. Chama. Chama na bota, como diz o meu amigo Lagoa, na roça, lá em Betim, Minas Gerais. Bora, Lagoa? E toda a galera boa. Neves Oficial. Rapaz, gente demais. Os inscritos do canal Arte a Vida na roça, a gente fala o nome de um, esquece o nome de outro, mas sintam-se todos abraçados, certo? O carinho que a gente tem por vocês é gigante. Agradecemos a Deus e primeiramente a Deus e segundo a vocês que sempre estão assistindo o nosso trabalho. Toda a galera boa. Olha pra cá. Mais uma bezerrada topada aqui, ó. Certo? É nesse patamar. A partir de dois e trezentos, dois e quatrocentos, dois e quinhentos. O preço é esse. O preço é esse. Certo? Cuida, cuida que a pegada é diferente. Isso é canal Arte a Vida na roça. Valor, meu vadão. Olha. Olha. Primeira. Olha. Olha. E aí, Jaba? Essas vacas, quantas, Jaba? Cinco mil e cinco oitocentos. Cinco e cinco oitocentos. Olha aí, ó. Ó, Cerval. Olha. Olha o tourão na moda aqui, ó. Olha o tamanho de um bichão. Primeira, primeira. Tá vendo aí, ó. Top de linha, a zaquinha. Certo? E é esse os preços, pessoal. Depende da reja, depende do animal, depende do leite. É isso aí, turma, é a feira do gado aqui na nossa querida Arapiraca, certo? Nossa querida Arapiraca aqui, mais um gado soltilho aqui, nossa amiga aqui, viu? Olha. Cuida. Primeira, primeira. Ô, Bil, aqui a partir de quanto, Bil? Olha, três e trezentos, quatro quinhentos e quatro mil. Tem vaca a pareida por quatro quinhentos aqui, viu? Top de verdade. Tão gado brado. Olha. Tange pro currar essas cobrinhas. Vai embarcar. Tem que cuidar. Primeira. É a feira do gado aqui na cidade de Arapiraca. Olha pra cá, mais uma bezerrada topada aqui, ó. Certo? Vamos entrar aqui no currado do nosso amigo pra gente mostrar pra vocês. Os bezerros bons de verdade, né? Olha. Olha pra cá, que coisinha linda aqui, ó. Certo? Primeira, primeira. Olha aí, ó. Aqui na feira do gado de Arapiraca. Olha que bezerro bom esse bezerro roxo. Top de linha. Ô, nego, vai a conta aqui. A conta aqui. Mil e oitocentos. Olha, mil e oitocentos reais, ó. Vou botar ali, pô. Extra de verdade. Não, deixa aqui que eu vou pegar. É mocinho, ó. Extra de verdade. Coisa boa. Feira do gado de Arapiraca é assim, ó. Qualidade tá por cá. Ó, é pra cá. Uma bezerrada boa aqui, ó. Primeira, primeira. E os preços é esse. É de dois, dois e duzentos, dois e quinhentos, dois e quatrocentos. Depende do animal. Depende da raça. Depende da qualidade. Certo? Você quer vender, quer comprar, quer comprar um terreno, quer comprar uma fazenda, ligue. Entre em contato com o Canal Tia Vida na Roça. Nós temos de tudo pra vender. De tudo. Terreno, fazenda, terreno grande, terreno menor, chão de casa, lote. Certo? Canal Tia Vida na Roça. A pegada é essa. Que Deus abençoe a cada um de vocês que sejam inscritos no canal. Quem não for inscrito, se inscrevam. Sempre deixe o joinha pra fortalecer. Certo? Papai do céu abençoe a cada um. E nós estamos juntos e misturados. Olha. Feira do gado. Na cidade de Arapiraca. Valeu! Valeu!